Eu também já fui assim Passo noites a pensar naquilo que sou Passo noites a pensar no teu batom E leve noites a pensar, será que vou? Passo noites a pensar naquilo que sou Passo noites a pensar, será que vou? Passo noites a pensar no teu batom E leve noites a pensar, será que vou? Eu passo noites em branco Pensando sobre nós e passo noites em branco Relembrando a tua voz Imaginar cada traço desse cor tão perfeito Sentir o teu perfume deitado no meu peito Tudo o que passamos um dia será eterno Juntos ou afastados sem arrependimentos Passo a passo, lado a lado Contra a fúria do universo És a minha estabilidade em dias O céu se isente então espera Que ela é louca e eu sou crazy Versão doga de Mariah Carey e de Slim Shady Lady Baza para Punta Cana ou para Singapura Porque com o moço sem fama tu manteste a cena pura O Cher na minha cama tem a tua assinatura E nós os dois na minha cama reescrevemos o Kama Sutra Sexo Tantrico somos loucos e românticos Quando discutimos esperamos para acalmar os ânimos Os mitos parecem cânticos Os vizinhos entram em pânico Ficas enxergada tipo o Oceano Atlético E eu sei que ela adora a cora quando chega a hora Bora agora sem barulho Pela tarde fora são puxões de cabelo E arranhões nas costas Se essa mulher partir Onde é que arranjo o outro? Onde é que arranjo o outro? Passo noites a pensar naquilo que sou Passo noites a pensar será que vou? Passo noites a pensar no teu batom E leve noites a pensar será que vou? Passo noites a pensar naquilo que sou Passo noites a pensar será que vou? Passo noites a pensar no teu batom E leve noites a pensar será que vou? E eu passo noites E eu passo noites Passo noites Passo noites Passo noites Teu batom Passo noites Passo noites Passo noites Tchau, tchau.